Lagoa Bessa, oitava edição Uma realização concluída dos bancos das lagoas Direto para a TV Vendo da Lagoa, nosso canal no Youtube Exercitando um outro olhar, um novo olhar Um olhar de quem está à margem da sociedade Quem está na beira da lagoa Beira da Lagoa E aqui a capoeira, ginga Brasil Ei galera, boa tarde Um salve aqui para a TV Vendo da Lagoa Se vocês quiserem conhecer o canal lá, vai estar lá esse vídeo A TV Vendo da Lagoa é um exercício de olhar a cidade A partir de outro ângulo, do ângulo de quem está à margem da sociedade E do ângulo de quem está na lagoa Da Orla Lagunar Porque essa cidade se acostumou a olhar a cidade apenas da Orla Marítima E isso aqui, essa beleza é esquecida É como se não existisse isso aqui Isso aqui não pode ser um lugar só de violência, de abandono Isso aqui é um patrimônio nosso E nós vamos lutar para resgatar isso aqui Orquestra da Guarda Municipal de Maceió Sempre presente, grande parceira Direto para a TV Vendo da Lagoa, viu gente, aqui Mostrando que a gente tem É... A Orla Lagunar Eu digo que a TV Vendo da Lagoa Ela é um exercício de um olhar Olhar a cidade por outro ângulo Porque a gente só olha a cidade Da praia para o resto E a gente vai começar isso aqui Olhar isso aqui, né Esse aqui é o nosso desafio Pensar a cidade de Maceió a partir da Orla Lagunar A partir do povo da Lagoa Que foi esquecido Que é até Alagoas Mas parece que Alagoa não faz parte das Alagoas, né Ninguém fala da Lagoa, né Aqui não é o esgoto da cidade Como eles tratam, né É isso aí, galera É importante se inscrever no canal Para a gente exercitar esse outro olhar O olhar da beira da Lagoa Orla Lagunar de Maceió A vergel do lago Edição 1 da 1 Lagoa Aberta Oitava edição Mês de novembro Consciência Negra Realização do movimento dos povos das Lagoas